Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 24 de dezembro, é o dia de Santa Tarsila, uma monja romana do século VI, que foi tia e mestra do Papa São Gregório Magno. Ela viveu como se fosse uma abadeça em sua própria casa, onde acolheu os pobres, os doentes e o seu sobrinho Gregório, que se tornaria um dos maiores papas da história. Ela teve uma visão de seu bisavô, o Papa São Félix III, que lhe mostrou o lugar que ela ocuparia no céu. Pouco depois, ela morreu, pronunciando as últimas palavras. Está chegando Jesus, meu Salvador. No seu corpo, foram encontrados calos nos joelhos e cotovelos, de tanto que ela se ajoelhava para rezar diante de Jesus Crucificado. Ela é celebrada pela Igreja Católica como um exemplo de fé, caridade e castidade. Domingo, dia 24 de dezembro, dia de Santa Tarsila, oremos. Ó Santa Tarsila, que vivestes na simplicidade e na santidade, ensinai-nos a seguir o vosso exemplo de amor a Deus e aos irmãos. Vós que fostes tia e mestre do grande Papa São Gregório Magno, intercedei por nós junto a ele e a Jesus, nosso Salvador. Vós que tivestes a graça de ver o céu antes de partir desta vida, ajudai-nos a buscar as coisas do alto e a esperar a vinda do Senhor. Vós que tivestes o corpo marcado pelos calos da oração, fazei-nos perseverar na comunhão com Deus e na devoção à cruz. Com amor e fé, juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria, a nossa Mãe Amada e a nossa Rainha Celestial. E oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Tarsila, que fostes tia e mestra do grande Papa São Gregório Magno, nós vos pedimos que nos abençoeis com a vossa proteção e a vossa graça. Dê-nos a força para imitarmos o vosso exemplo de fé, caridade e castidade. Esclarecei-nos com a vossa luz, para que possamos conhecer e cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Santa Tarsila, rogai por nós e guardai-nos. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.